Ei você, nesse momento eu vou aqui gravar mais uma questão, entendeu, sobre a resolução 414 de 2010 Então, essa questão, ela vai tratar do assunto da aula anterior, que é sobre modalidades tarifárias Tranquilo? Então, se você vai fazer concurso em qualquer estado, sendo aplicado por qualquer distribuidora Cai essa matéria, por quê? A resolução 414 de 2010 é uma norma federal editada pela ANEL Tranquilo? Então, vamos lá Em qual modalidade tarifária aplicável ao grupo A, temos uma única tarifa de demanda de potência E várias tarifas para consumo de energia elétrica, tá? Então, vamos aqui lembrar do macete que já passei Olha só aqui, nós temos esse quadro aqui, resumido para você Aqui é o grupo B e aqui é o grupo A No grupo B, eu tenho quantas modalidades tarifárias? No grupo A, eu tenho 3 Aqui eu tenho convencional monômia, horária branca No grupo A, eu tenho convencional binômia, horária verde e horária azul, tá? Olha só Então, observe aqui como é que fica o macete Nós temos aqui, consumo de energia elétrica e demanda de potência Então, com esse esquema aqui, você não vai errar em uma questão sobre esse assunto modalidades tarifárias, tranquilo? Então, no grupo B, nós temos duas modalidades aplicáveis É a convencional o quê? É a convencional monômia e a horária branca, tá? E no grupo A, nós temos quantas modalidades? Nós temos, nós temos três modalidades Que é o quê? Convencional binômia, horária verde e horária azul, tranquilo? Então, olha só Modalidade tarifária é o conjunto, né? Isso de tarifas aplicável à demanda de potência E a consumo de energia elétrica, tá bem? Então, nós sabemos que para o grupo B, eu não cobro o que nós chamamos de demanda de potência Então, para o grupo B, não é cobrado a demanda de potência Tão somente o consumo de energia elétrica Então, no grupo B, a modalidade convencional monômia Paga consumo de energia elétrica independente das horas de utilização do dia Enquanto que a horária branca depende Paga apenas consumo de energia elétrica Dependendo das horas de utilização do dia Então, I é o quê? Independe Se independe, é uma única tarifa para consumo de energia elétrica Se depende, é várias tarifas para consumo de energia elétrica Lembrando só que Na horária branca, nós temos uma exceção Que é, está fora o subgrupo B4 e o subgrupo B1 Quer dizer, na realidade, são as subclasses de baixa renda do subgrupo B1 Eu entendo que essas subclasses de baixa renda Sejam o quê? Baixa renda quilombola, indígena, BPC Que é benefício de prestação continuada E unidade, quer dizer, multifamiliar Tranquilo? Então, está fora da horária branca o subgrupo B1 E as subclasses do subgrupo B1 Subclasses de baixa renda do subgrupo B1 Tranquilo? Ok? Então, observe aqui Agora, no grupo A, nós temos a convencional binômia Que cobra consumo de energia elétrica e demanda de potência Independente das horas de utilização do dia Então, a convencional binômia cobra o quê? Uma única tarifa de consumo de energia elétrica E uma única tarifa de demanda de potência Independente das horas de utilização do dia Já a horária azul Na horária azul, nós temos o quê? Consumo de energia elétrica Dependendo das horas de utilização do dia Nós temos demanda de potência Dependendo das horas de utilização do dia Já na horária verde Observe aqui Como eu falei na hora passada Que a convencional binômia e a horária azul São inversas Enquanto que na convencional binômia Independente, na horária azul Depende tanto o consumo de energia Quanto a demanda de potência Já na horária verde Ou consumo de energia elétrica Depende das horas de utilização do dia E tem o quê? Uma Enquanto que a demanda de potência Independente Se independe, é o quê? É uma única demanda de potência Então, aqui a palavra é única Você não pode esquecer Na verde, única demanda de potência E várias E várias tarifas Para consumo de energia elétrica Eu até percebi Que existe aqui um esquema, tá? Você não pode esquecer No grupo A D, D, D E aqui tudo é I Ou seja, aqui é uma matriz Onde a parte de cima é I Independente E a parte de baixo Depende Tranquilo, pessoal? Então tá aqui Isso aqui é um resumão da aula É um super macete Para você não esquecer No dia da prova Aí você vai matar Qualquer questão que envolver Modalidade tarifária Então vamos lá Em qual modalidade tarifária Aplicada ao grupo A Temos uma única tarifa De demanda de potência E várias tarifas de consumo Única Demanda de potência E várias Tarifas de consumo de energia É justamente A horária verde Ou seja A letra A Então tá aqui Única tarifa de demanda de potência Então Única Você não pode esquecer Associe a horária verde Única demanda de potência É igual a horária verde Grave isso Única demanda de potência É igual a horária verde Pessoal, beleza? Esse momento termina aqui Mais uma aula Sobre a Matéria Legislação do setor elétrico Resolução 414 Se você quer Melhorar Teu desempenho Potência Resolução 414 Tem aqui o meu material Onde eu esquematizei A resolução Muitos esquemas Que eu não consegui Esquematizar tudo Muitas tabelas Figuras Então tá aqui Pra você Potencializar Potencializar O teu Estudos E maximizar O teu rendimento A partir da página 120i 120i 9 Hoje nós temos O que nós chamamos de Provas anteriores E questões Elaboradas por mim Então eu peguei todas as provas Ou quase todas E elaborei outras questões Então são ao todo 300 questões Com gabarito fundamentado Pra você gabaritar Nesse concurso O Nilson Como é que eu faço Pra adquirir o teu material Eu vou fazer o que? Entrar em contato Pelo WhatsApp 9199 0866 O DVD é o 61 Ou então Pelo meu e-mail ronilson.video Muito obrigado Se você gostou Compartilhe Curta E comente Que aí eu vou estar Gravando mais vídeos Pra você Beleza? Tchau Tchau